Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, obrigado a você que já é inscrito aqui com a gente você que não é inscrito já seja bem-vindo aí também, já se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixa aquele like forte aí pra fortalecer, tá bom? Bom galera, vou compartilhar com vocês hoje mais uma atualização aí do mercado pago, viu? Pessoal, ontem fui fazer uma recarga no meu celular através do meu mercado crédito, né? Que eu sempre utilizo aí mensalmente pra fazer recargas, né? Devido o valor ser muito alto, as taxas de juros, eu acabo utilizando pra outros fins, né? Prefiro mesmo colocar mensalmente aí recargas no meu celular, né? A partir de 20 reais você pode estar utilizando aí recargas do mercado crédito, ok galera? Bom pessoal, o vídeo aqui é o seguinte, aí ontem quando eu fui abrir aqui o aplicativo não encontrei disponível a opção mercado crédito, né? Vou botar aqui entrando no aplicativo Beleza pessoal, vocês podem ver aqui ó Nessa opção aqui acima, né? Tem depositar dinheiro, transferir dinheiro, sacar dinheiro e depois tem a opção mercado crédito, né? Que agora não tem, devido o app ter sido atualizado, né? Essa é uma nova atualização, removeu aqui da barrinha principal, né? A opção mercado crédito E pessoal, quando eu fui procurar aqui essa opção pra fazer recarga, galera Eu tomei um susto monstro, viu galera? Um susto enorme, eu digo Gente, será que eu perdi o mercado crédito? E aí eu procurei aqui, né? Em alguns lugares aqui e não encontrei essa função, né? E aí entrei em contato aí com a equipe do Mercado Pago, né? Pra saber essas informações, né? Se tinha sido removido no mercado crédito E a tendência aqui me informou, né? Que devido a nova atualização Tinha saído aqui da tela inicial principal, né? Dessa primeira tela aqui, ó E aí pessoal, fiquei mais tranquilo, né? Porque meu mercado crédito no início era R$200, né? E aí recentemente, após eu ter conseguido o cartão de crédito Eles me liberaram o aumento no mercado crédito, né? De R$200 foi pra R$600, tá? E aí entrei em contato, né? Perguntando todos esses detalhes Falei o valor do limite E aí resumindo aqui, galera Ela falou que devido a atualização do aplicativo Agora onde eu poderia encontrar a opção do mercado crédito Seria aqui, ó Vou mostrar pra vocês Nos três pontinhos no canto superior esquerdo Aqui nessa barra de rolagem, ó Você vai descer Até encontrar essa opção aqui, ó Mercado crédito E na sequência vai aparecer aí O valor do seu limite total, né? Com a barrinha verde Se você não tiver devendo nada No meu caso, né? Como eu falei pra vocês aí, galera Que fiz uma recarga de R$20, né? Lembrando, viu pessoal? Que uma recarga de R$20 no mercado crédito Você paga aí R$2,48 de juros, tá? Por que que eu faço isso, galera? Por que que eu não prefiro pagar através do débito, né? Ou do meu cartão? Faço isso pra movimentar a opção mercado crédito, né? Pra não correr o risco De eles estarem removendo Ou reduzindo o limite do mercado crédito, ok? E aí vocês podem ver aqui abaixo O limite disponível é R$580, né? De R$600, né? E é basicamente isso, viu galera? Nessa nova atualização aí Se você não sabia Se você ficou preocupado É só vir aqui, tá? No canto superior esquerdo Nos três pontinhos, tá? E enrolar um pouquinho aqui abaixo E você já vai encontrar aqui A opção mercado crédito Bom pessoal, o videozinho de hoje foi esse Um videozinho rápido, tá? Mas pra te mostrar aqui Essa questão aqui Que eu tomei um grande susto, né? Devido a essa atualização do mercado pago Por não encontrar o mercado crédito Aqui disponível Na tela principal, tá bom? Mas foi apenas uma atualização aí Do aplicativo, tá gente? Tá tudo normal Não foi reduzido o limite de ninguém E nem cancelado, né? O mercado crédito, ok? Forte abraço pra vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! E a gente se vê no nosso próximo vídeo